O que mais me alegrou é que ao começar o pleito eleitoral, eu estava em segundo colocado. Nas convenções, as pesquisas indicavam em demagação em segundo colocado. E no decorrer da votação, da eleição, nós fomos subindo e subindo e chegamos aí hoje com uma expressiva votação de praticamente quase 15 mil votos na frente do segundo colocado. E foi uma coisa meio que impressionante, candidato, porque o senhor começou praticamente com esse índice, foi até a campanha, foi o que teve menos tempo de televisão, um dos que teve menos tempo de televisão e ainda assim conseguiu chegar um pouco acima do que começou. O senhor atribui isso a quê? O que o senhor fez para manter e aumentar um pouco esse índice? O que aconteceu, primeiro, que as pessoas aqui de Porto Velho já nos conhecem, já têm conhecimento sobre o demagação. Junto a isso, também conhece a administração eficiente, a gestão eficiente que fiz aqui no município vizinho, no município de Candê do Jamari, onde nós chegamos a ser agraciados aí com o prêmio do SEBRAE como prefeito empreendedor do estado. E tudo isso vem somar também com a nossa presença junto à população. Candidato, quanto que o senhor gastou na sua campanha no primeiro turno? Quanto foi declarada ao Tribunal Regional Eleitoral? Olha, ainda não foi declarado, nós temos restos a pagar. Mas inicialmente foi feita uma declaração de quanto gastaria? Exatamente. A gente tem que prever um número para que, dentro da despesa da campanha, você não possa ultrapassá-lo. Nós prevemos aí 5 a 7 milhões de reais que ia gastar, mas lá não vamos chegar nem um milhão. Vai ficar muito longe de um milhão de reais. Então, aquele discurso de que o senhor teria dito que só gastou 24 mil reais na campanha, isso não procede? Foi a primeira prestação de contas. A primeira prestação de contas, que quando o candidato inicia, ele já tem logo que apresentar a sua prestação de contas. Naquele momento, eu tinha 24 mil reais e já tinha pago algumas despesas e declarei. Então, não procede. É uma campanha como de prefeito, você tem que pagar carro de som, pagar gráfica. Existem despesas que têm que ser custeadas. Só que não é igual a de muitos candidatos que gastaram milhões de reais. O senhor já foi funcionário comissionado do governador Confúcio Moura? Já. Ao chegar de Brasília, quando eu saí do meu mandato em Brasília, naquela questão do coeficiente eleitoral, ao chegar de Brasília, o governador convidou para que eu ajudasse ele, como seu assessor especial, junto a CEPLAN, para que as obras da água tratada saíssem do papel. Então, eu trabalhei muito em cima disso e hoje, graças a Deus, as obras estão em pleno andamento. Então, eu assumi sim essa função, dei conta do recado em Brasília e dei conta do recado aqui também em Porto Velho. Em relação ao lixo, nós precisamos fazer uma grande, grande mudança, principalmente em relação à concorrência sobre a Marquês. Nós não podemos deixar a Marquês continuar, em muitos casos, até humilhando os nossos moradores de Porto Velho. Não retiram o lixo na época certa, estão fazendo um cronograma agora, agora não é mais por toneladas, agora estão fazendo escalas para ver que dia que passa na sua rua, a coleta seletiva não está existindo. Um outro projeto importantíssimo também seria um espaço, o espaço verde, ou seja, a pessoa que tiver um imóvel na sua casa, um sofá, uma geladeira, um fogão, ele quiser dar uma destinação àquele imóvel já em utilização. Ele não tem para onde jogar, acaba indo para os canais, na beira das ruas. Pneus também, né, candidato? Pneus. Nós não temos a destinação correta para isso. Nós precisamos, o aterro sanitário, né, então nós precisamos buscar da Marquês compromisso com a população. Não havendo isso, nós infelizmente, para a Marquês, vamos ter que abrir concorrência pública para que ela possa realmente melhorar a qualidade do seu serviço. Aí entrar em uma outra empresa, com certeza melhora. Se o senhor, agora, no segundo turno, foi campeão do primeiro turno, agora, no segundo turno, o senhor for procurado para receber doações da Marquês, o senhor vai aceitar? Nem da Marquês e nem de empresa de ônibus. Essas duas empresas, principalmente a Marquês e a empresa de ônibus, elas são empresas, primeiro que elas prestam serviço, né, são constitucionais de serviço público, elas não podem fazer doação. Mas, naquelas doações, de repente, sejam até ilegais, né, que eu não recebo nenhum tipo de doação ilegal, mesmo se assim for, eu não receberei nenhum tipo de doação, até porque nós não podemos ficar comprometidos com empresas. No momento que você receber essa doação, você não tem como tomar medidas para que esses serviços venham melhorar. Candidato, o atual prefeito Roberto Sobrinho, ele se elegeu prometendo uma rodoviária de vergonha para a capital de Rondônia, e até agora isso não aconteceu. O senhor tem algum projeto para a construção de uma nova rodoviária? Com certeza. O projeto para a nova rodoviária está dentro dos meus planos, está dentro do meu projeto, do meu plano de governo, nós temos que construir uma rodoviária decente, uma rodoviária que possa realmente dar dignidade ao povo de Porto Verde. Infelizmente, a rodoviária existente hoje, os próprios, as pessoas que ali estão na rodoviária, os agentes, né, que trabalham de transporte, os comerciantes, os proprietários dos que hostam, eles são, assim, indignados com a rodoviária, principalmente as pessoas que utilizam o serviço da rodoviária, que vende todo o lugar desse Brasil. A rodoviária é o cartão postal da vida de uma cidade. Infelizmente, nós estamos vendo uma rodoviária, assim, bem precária, e vamos fazer uma rodoviária nova. O Paulo Leone das Freitas conosco, um grande abraço, Paulo, prezado garçom, trabalho com turismo aqui em Porto Velho, e gostaria de saber o que o senhor vai fazer para revitalizar a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, pois foram gastos 11 milhões de reais e a obra não existe, e na obra não existe tanto a revitalização. Existe, de sua parte, a intenção de fazer uma auditoria para ver onde foram parar esses 11 milhões de reais? Com certeza. Não só na praça, mas também nos viadutos, né, nós temos que acompanhar, que são obras paralisadas, mas na praça não é o caso, mas entrando na prefeitura, gente, eu tenho, como eu tenho experiência em gestão pública, gente, eu fui prefeito por oito anos, então eu sei fazer esses procedimentos. Então, entrando na prefeitura, vou mandar fazer uma auditoria para levantar aquilo que foi investido dentro da lei, e aquilo que foi investido fora da lei, ou que não estava previsto, será, sim, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, até o CU, a própria CGU, para tomar as providências necessárias, não só lá, mas também para o controle interno da prefeitura. Em relação à candidatura de prefeito, nós, o Partido Verde, né, tem prima, não só o Partido Verde, mas todos, mas o Partido Verde, ele prima muito pela questão da limpeza. Todas as caminhadas que nós fizemos, que foi a equipe atrás, na frente, distribuindo santinhos, nós tínhamos uma equipe de dez pessoas atrás com sacos de lixo, recolhendo todos os santinhos, todo o material que caísse em relação àquela caminhada que nós fizemos na Jato Arana, na Amador dos Reis, na Sete de Setembro, todas as caminhadas que nós fizemos, nós respeitamos as pessoas, nós não deixávamos lá a sujeira. Então, eu continuo mantendo esse compromisso. O Valdelino Breves conosco na linha direta, o senhor vai querer o apoio do PT? Olha, do PT eu não posso, aqui em Porto Velho, o povo quer mudar, mudar. O povo quer uma diferença, o povo quer alguém que não siga a mesma forma de governar, está aí. Os eleitores do PT, que são pessoas, moradores de Porto Velho, com certeza absoluta, eu gostaria muito de tê-los como meus eleitores, o apoio dos eleitores do PT. Agora, das personagens do PT, não, porque poderá ter compromissos futuros, de manutenção de secretaria, de manutenção do sistema, aí infelizmente eu não posso aceitar em virtude disso. Muito bem, o Carlos Caldeira aqui conosco, ainda bem, né, Carlos? Já estava sentindo a sua falta aqui. Ele disse assim, olha, garçom, primeiramente, eu gostaria de deixar claro que não tenho nada contra a figura pública e nem pessoal do garçom. Mas eu gostaria de perguntar se procede o comentário na cidade de que você já loteou algumas secretarias. O mais interessante é que falam que o ex-reitor da Uni, o Januário Amaral, que está com você, vai ser o seu secretário de Educação. Ele pergunta se isso é verdade. Carlos Caldeira é o nome do nosso... Primeiro, não é verdade, são informações que plantam. Não conheço o Januário Amaral, do ponto de vista de atividade, já conheço pela professora que é, mas acordos políticos em nenhum momento eu tenho com nenhuma pessoa. Não lotei secretaria, tanto é que ao escolher, no momento das minhas coligações, eu optei por não ter grandes grupos políticos, mesmo que eu tivesse o menor tempo de televisão. Eu tenho apenas 1 minuto e 41 segundos. Enquanto todo mundo teve aí 5 minutos, 4 minutos, eu tive apenas 1 minuto e 41, justamente para não fazer grandes coligações e aí comprometer a prefeitura futura. Em relação ao Januário Amaral, é Januário Amaral o nome? Januário Amaral. Januário Amaral. Não tem nada a ver com isso. Isso aí é coisa plantada. Não tem nada a ver. O Márcio Dutra, conosco aqui na linha direta, ele pergunta o seguinte, qual é a sua maior vantagem sobre o Mauro Nazif, já que vocês dois estiveram em Brasília? Olha, a minha maior vantagem sobre o Mauro Nazif, primeiro, que eu tenho experiência em gestão pública prefeitura. Não é fácil você sentar numa cadeira dessa aqui de prefeito e tomar decisões se você não conhece sobre gestão pública executiva. Você vai depender de muitas pessoas por trás, de assessoria, te ensinando, você passa quase dois anos tentando aprender. A lei 8.666, agora essa lei de, a lei 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, a 4.320, são leis complexas da gestão. E junto a esse pensamento, é a agilidade na gestão. Eu já fui testado, né? Eu já fui testado, fui prefeito há oito anos, respeitando as proporcionalidades do município, mas eu conheço, sob gestão pública, eu fui testado e aprovado pelo SEBRAE Nacional, como o melhor prefeito do estado de Rondônia. Então, a minha facilidade é essa. Segundo, é que eu tenho conhecimento em Brasília. Eu conheço Brasília, eu não terei dificuldade de buscar recursos lá. Conheço o estado, o governo do estado, não terei dificuldade de relacionamento. E segundo ponto, que Lindo Amagasson está fazendo política em Porto Velho, e não estou em um cargo, eu estou fora do cargo. No caso, o doutor Mauro, Mauro Nazip, ele é deputado federal. Ele elegendo, Porto Velho vai deixar de ter um deputado federal. Porto Velho fica sem um único representante na Câmara Federal. Então, Porto Velho vai ficar sem um único representante. Além disso, nós teremos uma deficiência muito grande em relação à transposição, que precisa ter alguém lá em Brasília para lutar por essa transposição, principalmente aqui em Porto Velho. Nós vamos deixar de ter os nossos representantes lá em busca de uma prefeitura aqui. Então, Lindo Amagasson tem essa vantagem. Porque eu aqui em Porto Velho, trabalhando, e o Mauro Nazip em Brasília, mandando recursos, lutando, Porto Velho com certeza vai receber muito mais recursos. E assim não, ele saindo de lá, vindo para cá, ele vai mandar um deputado do PT para Brasília, e além disso, é de Giparaná ainda. Marcos Rogério, que entrou no meu lugar, quando eu saí agora em virtude da legenda, todas as emendas dele ele levou para Giparaná. Todos os recursos dele já estão em Giparaná. Ia ser para Porto Velho. Agora, o Mauro Nazip, participando da eleição aqui em Porto Velho, e logrando êxito, quem vai entrar vai ser o Anselmo de Jesus. Que é do Partido dos Trabalhadores. Que é do PT e é de Giparaná. Qual é a sua proposta para o pedestre no trânsito? Pergunta o nosso internauta Enéas Tavares. Primeiro, construir calçadas com acessibilidade. Aqui na rua Rio Madeira, a Rio Madeira com a Calama, quando a pessoa sai, o cadeirante sai do estacionamento do shopping, ao atravessar a avenida, a Rio Madeira, que trouxe aqui o semáforo, na rampa, onde ele vai subir na calçada, tem três colunas ali de aço, acho que é trilho de trem. Então, o cadeirante não consegue passar. Esse é um exemplo. Então, nós temos que abrir aqui as diversas, fazer diversas rampas para acesso aos cadeirantes, faixa de pedestres, fazer uma grande sinalização em Porto Velho, principalmente em relação às pessoas especiais. E, com certeza absoluta, em relação à acessibilidade, nós temos projetos bons para que venha a acontecer. Agora, em relação ao trânsito, de uma forma geral, o município Porto Velho acaba de receber um projeto de trânsito, através dos consórcios, um projeto de trânsito viável, está aí. E, quando entrar na prefeitura, eu vou colocar esse projeto de trânsito em prática. Qual é a sua proposta para acabar com o transtorno da população da zona sul de Porto Velho? Em relação ao trânsito? Em relação ao trânsito. O Marlúcio Lima, logo em seguida, fez essa pergunta. Olha, existem diversas regiões na zona sul que você não tem como sair. O bairro São João Batista, um exemplo, já está na proximidade da zona sul. São João Batista, por exemplo, você entra nele e sai na mesma rua que você entrou, você tem que sair. Então, tem que fazer as grandes ligações das ruas, das avenidas, dos bairros da zona sul. Lá na areia branca também, no bairro, aqui no areal da floresta, também é um bairro que você entra com a rua e sai pela mesma rua. Em relação à desapropriação das propriedades, principalmente aquelas que estão em áreas de risco, isso aí é dever do município ajudar a família, para que a família não possa vir a sofrer grandes desastres. Onde não, por exemplo, nós temos aqui áreas que não é necessário retirar. Tem gente que vive há 60 anos, estão tranquilos ali, mas a perseguição é grande em cima dessas pessoas. A Magna dos Anjos diz, prezado garçom, parabéns, eu gostaria de saber, referente à questão de creches nos bairros, principalmente nas periferias. Olha, esse é um dever do gestor público a levar creche para os bairros, principalmente aqui em Porto Velho, onde as mães de família estão aí querendo ajudar os esposos no trabalho. A creche, além de dar essa oportunidade à mãe deixar o filho, também é uma iniciação na educação. Em Porto Velho existem 24 creches disponíveis pelo Parque Brasília. Destas, apenas aproximadamente 10 estão sendo construídas. 14 ainda não tem lugar para fazer. Esses recursos são destinados direto em Brasília. Entrando na prefeitura, eu vou concluir essas creches que estão sendo feitas e vou sim encontrar formas de fazer essas 14, porque é importante para toda a população a construção de creches para o nosso município de Porto Velho. Procede a informação de que o ex-governador Cassol financiou a sua campanha no primeiro turno? Não, não procede. Bem no inicial dessa entrevista, foi até dito, um internauta mandou dizer, Cassol, você não pegou o Raimundinho, era isso? Raimundinho Baxon. Baxon, para fazer para a sua campanha, não peguei porque não tinha recursos. Não, não procede. A nossa campanha foi o pé no chão e o Cassol estava com o maio português. Márcia, Márcia Silva. Olá, meu querido Lindomar Garçom. Pedimos socorro a você. Qual é a melhor solução que você tem para os famosos viadutos? Que, na verdade, são só dois, né? O PT fala de sete, mas são dois viadutos e cinco elevações. Qual é a solução, candidato, para essa obra parada? Imediatamente, dia 1º de janeiro, sentar na cadeira, abrir uma tomada de conta especial, apurar a responsabilidade, enviar para o TCU, para o CGU, por se tratar de revés federais. Com 15 dias eu quero fazer essa apuração, quero contratar a equipe técnica ou mesmo aproveitar nossos técnicos da prefeitura. Na verdade, a prefeitura tem bastante técnico, dá para fazer isso. viadutos, apurar a responsabilidade e encaminhar para os órgãos de controle. E, em seguida, já fazer uma concorrência pública. Não só no sentido de contratar uma empresa para fazer os viadutos, mas uma concorrência para fazer em lotes. Ou seja, cada viaduto terá que ter uma empresa a participar. O que acontece hoje é que todos os viadutos, todos, inclusive as marginais, uma empresa só pega a obra. Quando dá problema, algum tipo de problema, que a gente não pode aqui... E que vai entender que problema é esse. Que problema é esse. Como é que uma canter da vida diz que não tem dinheiro para fazer uma obra dessas. Exatamente. Então, quando acontece isso, a empresa saiu e chama a outra. Chama a segunda, chama a terceira colocada, chama a quarta colocada, chama a quinta colocada. O que não pode é deixar a população sofrendo. Então, tenha certeza, meus irmãos, no meu primeiro ano de mandato, eu vou entregar esses viadutos. Em Giparaná, eles estão fazendo um viaduto e ainda estão concluindo esse ano. Começaram esse ano, estão terminando esse ano. Então, o que está faltando, na verdade, é uma gestão para a conclusão dessas obras. E no meu primeiro ano de mandato, vocês vão observar, porque eu vou fazer uma licitação correta. Vou colocar dentro do edital as palavras corretas que possam realmente garantir empresas competentes e capazes de estar à frente. Olha, a construção da ponte do Rio Madeira é feita na época do inverno, do verão, em cima do rio. Está saindo. Mas ali tem um consórcio, não é uma empresa. É o consórcio M Martins. São várias empresas trabalhando. Se uma quebrar, ninguém nem sabe. A obra continua. Quero agradecer, sobremaneira, o senhor ter aceitado o convite da Alte via Amazônia. A gente espera ter contribuído para esse processo democrático. Muito obrigada pela sua presença. E, na semana que vem, nós vamos convidar o seu vice a participar conosco do Jornal Interativo. Lembrando, gente, que também já foi formulado o convite ao candidato Mauro Nazif e também ao vice Dalton de Franco. Muito obrigada, candidato. Agradeço a todos os internautas e esperamos aqui ajudar você para definir o seu voto. Se você ainda não definiu, gostaria de pedir o seu voto de confiança, para que a Lida Magachão possa ser realmente o prefeito de Porto Velho. Então, eu quero aqui agradecer a você por essa confiança. A confiança não é fácil. Quando um candidato coloca o nome aqui na internet, e a maioria das pessoas colocam à disposição e oferecem apoio ao candidato, no meu caso, o 43, poxa, eu estou saindo aqui muito feliz, muito alegre mesmo. Toda vez você me chama, estou gostando. Muito obrigada, Lida Magachão. Muito obrigada a você, internauta. O Jornal Interativo volta amanhã. Até lá, se Deus quiser. O Jornal Interativo volta amanhã.